Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Como vocês viram aí no título que eu já coloquei, hoje eu vou mostrar a minha bolsa que eu vou levar pro hospital porque amanhã, gente, é o dia da minha cirurgia. Glória a Deus, chegou, né? Demorou. Nossa, demorou, mas foi no tempo de Deus, né? Então eu resolvi mostrar pra vocês o que eu vou levar, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, tá bom? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais amigos aí pra me ajudar, tá bom? Que me ajuda bastante, gente. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Deixa sugestões aí do que eu posso gravar, do que eu posso fazer, tá bom? Eu resolvi gravar isso porque eu quero mostrar, né? Tudo, assim, que eu vou fazer. Amanhã eu vou gravar tudo pra vocês também. O que eu puder gravar, eu vou gravar, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a mostrar pra vocês a bolsa e tudo que eu coloquei dentro dela, tá bom? Então, gente, ó. Eu já tinha colocado algumas coisinhas aqui, mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês, tá? Agora, aqui é um pijama que eu vou levar. Isso aqui é um pijama, é um conjuntinho, ó. Tem um short e a blusa. Mas eu não sei se esse short vai ficar me apertando na minha cintura, modos pontos, né? Mas eu vou levar ele caso dá pra me vestir. Tô levando uma camisola, né? Porque eu vi uma dica lá, eu vi uma dica, né, do que levar. Aí eu tô levando a camisola. Eu tô levando uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Caso eu ache que eu vou poder tomar banho, só no outro dia. Aí eu tô levando as calcinhas, essa sacola aqui pra guardar roupa suja, né? É porque amanhã eu vou ir com a roupa, né, no corpo. Aí eu chego lá, eu vou tirar e depois eu vou vestir as de rio. É absorvente, porque eu vi que pode ter sangramento. Isso aqui é álcool, álcool 70. Mas eu não vou levar aqui, não. Eu vou levar fora da bolsa. É que eu coloquei aqui pra não esquecer. Aí aqui nesse bolsinho, eu já coloquei uma pasta de dente. Aí eu vou colocar o desodorante. Esse perfuminho aqui, né? Vou levar as coisas fortes. Sabonete também. E eu vou levar, eu acho, esse vestido aqui pra no sábado. Se eu puder, se eu ter alta no sábado, eu venho com esse vestido aqui. Por quê? Porque eu não posso colocar uma calça pra não apertar os pontos, né? E short também aperta. Então eu pensei em usar esse vestido aqui, ó. Ele é todo aberto, gente. Eu pensei em colocar esse vestido aqui, porque ele não vai ficar me apertando, né? Eu acho que ele vai ficar bom. E depois eu tenho que montar as... Põe a roupa pro Renan também, que ele vai junto comigo. Aí a pasta de documentos, eu acho que eu vou levar aqui assim, ó. Gente, tem bastante papel, hein? Pera aí que eu vou tentar mostrar um pouquinho. Olha só isso, que tanto papel. Tem que levar tudo isso aqui. E eu não li nem a metade disso aí, eu preciso ler. Ah, gente, eu também vou levar uma presilha e uma chuchinha, né? Caso eu queira amarrar meu cabelo e tudo. E hoje, gente, eu também tô fazendo um... Nossa, eu esqueci o nome bem agora. Ixi. Um preparo intestinal, lembrei. Tô fazendo um preparo intestinal. Então, é horrível, né? Esses preparos. Agora são duas e meias da tarde. Eu parei de comer coisa sólida desde meio dia. E a partir das seis horas da noite, eu só posso comer líquido. E onze horas da noite, eu não posso comer mais nada. E água, até duas da manhã. Depois das duas da manhã, eu não posso comer mais nada. Eu tenho que chegar lá no hospital às seis da manhã. Então, eu vou sair daqui da minha casa umas quatro e meia, eu acho. Ainda não sei. E eu vou gravar tudo amanhã pra vocês, como eu falei, tá? Então, eu tô fazendo um preparo. Olha só, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô tomando. Então, gente, eu tô tomando, olha só, manitol. Já foi um que eu tomei. Eu coloco nessa jarrinha aqui, ó. E vou tomando de golinho, porque é muito, muito doce. Então, esse aqui já tá vazio. Vou jogar no lixo. Deixei aqui só pra mostrar pra vocês. Tô tomando esse aqui. E seis horas da noite, eu vou tomar os quatro. De uma vez. Relaxante, né, gente? Ai, muito ruim esses preparos, né, nossa? Então, pessoal. Isso é um pouquinho do que eu vou levar na minha bolsa, né? Do que eu tô tomando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que não vai ficar um vídeo tão grande. Vai ficar um vídeo bem curtinho. Mas eu vou postar mesmo assim pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem bastante. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal. Já deixa seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Umas diquinhas, assim, do que levar na cirurgia. Mas lembrando que eu vou, na cirurgia, eu vou entrar amanhã às seis horas no hospital. E vou sair no sábado. Caso eu fosse passar mais dias, claro, tem que levar mais coisas, né, gente? Mas como é rapidinho assim, vamos se dizer, né? Então, é só isso que eu vou levar. Só uma bolsa mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito desse vídeo, tá bom? Já se inscreve no canal. Já deixa seu like. Ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Quando eu postar um vídeo, já chega aí. Você já assiste rapidinho, beleza? Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.